Música No dia 1º de outubro foi comemorado o dia internacional do idoso. A Câmara da Estância Turística de São Roque realizou uma homenagem a várias pessoas. Confira agora um pouco mais como foi o evento na Câmara. Música A Câmara da Estância Turística de São Roque realizou uma homenagem a várias pessoas. Música A Câmara da Estância Turística de São Roque, a cruz do dourado de feio. São Roque, São Roque, guarda em meu peito você. Música Música E com o objetivo de homenagear aos idosos que contribuíram e colaboram com a sociedade sãoroquense, o decreto legislativo número 300 barra 2011 estabeleceu os títulos empresa amiga da terceira idade, destinado às pessoas jurídicas e também o de amigo da terceira idade, disponibilizado para as pessoas físicas. Pois o município de São Roque tem muito a agradecer aos idosos, já que eles foram os responsáveis pelo desenvolvimento de nossa cidade, além de dedicarem suas vidas a fim de termos uma sociedade melhor. Convido o ilustríssimo nobre vereador Alfredo Fernandes Estrada para entregar uma homenagem desta casa legislativa ao senhor Rogério Roberto Batista Alves. Mas eu aprendi, convendo com o idoso, que o maior presente que nós podemos dar para ele é a dignidade. A dignidade que ele merece e a dignidade que nós construímos junto a ele. O que o nosso idoso precisa não é de mais comida, na maioria dos casos, não é de mais... não é de choro, não é de bravatas, não é de grandes discursos. O que ele precisa de verdade, de respeito, de verdade, de tratamento de verdade, que ele seja respeitado nas suas necessidades e que ele tenha a humildade justificada de poder levantar a sua cabeça e andar e dizer eu fiz na minha vida o que eu podia fazer para melhorar a minha cidade e meu país. A melhor coisa da vida é ter a verdade nos olhos, é poder olhar o olho no olho e dizer a verdade. Outro dia eu fui conversando com o senhor Antônio Gil, minha esposa dele, pessoas que eu tenho o maior estima, nós falamos sobre isso, sobre olhar nos olhos e ter a coragem de falar a verdade. Eu agradeço por essa lição, em nome de vocês dois, a todos os idosos que convivem comigo, inclusive meus pais, meus avós que convivem comigo e que me ensinaram isso. Olhar o olho e viver o que está falando. O diploma não é para mim, o diploma não vai para vocês. É um diploma da vida, de felicitação por vocês serem quem vocês são. Muito obrigado pela oportunidade de viver o mesmo tempo que vocês vivem, na mesma época, que nesse momento Deus prometiu que eu pudesse conviver um tempo da minha vida junto com vocês. Obrigado, boa tarde. Dando sequência à nossa solenidade, convido o ilustríssimo nobre vereador Antônio Marcos Carvalho de Brito, o popular chula, para entregar uma homenagem desta casa legislativa a senhora Dirce Putti. O Rogério falou que eu estou há muito tempo na música. Eu estou há 65 anos fazendo música, mas não contem. Então, eu não passo sem isso. Adoro a música. Eu vivo para a música e agora, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter um coral maior. E são pessoas que eu gosto muito, que são pessoas ótimas. Tive muita sorte de entrar na prefeitura e pegar esse coral já formado pelo Rogério. Então, me facilitou muito. O que eu posso dizer aqui? Que eu agradeço demais, que eu estou envaidecida. Todo mundo tem vaidade, né, gente? Não tem uma pessoa que não gosta de receber uma coisa, de ser... Eu não sou original. Então, eu agradeço muito a todos, principalmente ao Chula, que me indicou, a todos os vereadores que estão aqui. Muito obrigada. E é isso que eu posso falar. Muito obrigada a todos. Vindo o ilustríssimo nobre vereador Euteu Vino Nogueira para entregar uma homenagem desta Casa Legislativa à senhora Sidney Acabes Garcia. E agradeço principalmente ao excelentíssimo amigo vereador Euteu Vino pela lembrança de meu nome. O trabalho com os idosos nos dignifica. Por isso, recebo com extrema... Desculpem. Com extrema atenção esta homenagem. Como o Rogério falou, o Rogério é um pouco meu aluno, não sei se... Não vou falar, chefe. E nós comungamos das mesmas ideias. Porque eu gostaria de dizer que os idosos necessitam de carinho, sim, mas principalmente aquilo que lhe enfatizou também, o respeito. Respeito às suas ideias, às suas limitações, ao seu jeito de viver. As homenagens aos idosos deveriam ter prioridade em sua execução. Aqui vai um parênteses. Está certo que o tempo está corrido por causa das próximas eleições, mas esta solenidade deveria ter o brilho e a beleza das outras solenidades que aqui houveram. Deveria ter sido num horário mais compatível com mais convites e mais idosos aqui presentes. Mas, nós aceitamos porque nós sabemos da urgência do tempo para todos aqueles que estão em campanha. Quem vai me censurar se resolvo ler ou jogar no computador até às quatro horas da manhã e dormir até às doze. Eu dançarei ao som daqueles sons maravilhosos dos anos sessenta ou setenta e chorarei se tiver vontade. Quando olharem para mim e quiserem sentir pena pela minha idade, não ligarei, pois eles também deverão envelhecer. sei que às vezes sou esquecida, mas há coisas muito importantes das quais não me esqueço. Claro, que ao longo dos anos meu coração foi quebrado. Como não quebrar quando se perde um ente querido ou quando uma criança sofre? Mas, corações partidos são os que nos dão força, compreensão e compaixão. Nós, idosos, somos abençoados por termos vivido o suficiente para ter cabelos brancos e os risos da juventude gravados em nossas rugas. ao contrário daqueles que morreram antes de seus cabelos virarem prata. Conforme a gente envelhece, é mais fácil ser positivo. A idade nos liberta. Eu gosto da pessoa que eu me tornei, assim, como eu acho que vocês também gostam. Eu, nós, não viveremos para sempre, mas enquanto estamos aqui, não vamos perder tempo lamentando o que poderia ter sido ou nos preocuparmos com o que será. E sim, vamos viver intensamente, pois, como disse o poeta, é preciso saber viver e estão chegando as flores. Então, ainda há esperança. Obrigada. Convido o ilustríssimo nobre vereador Israel Francisco de Oliveira, o toco, para entregar uma homenagem desta Casa Legislativa ao senhor Paulino Pereira. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos aqui, as pessoas idosas, como parecem, eu não sou idoso, não sei, pode ser um venalhado. Bom, eu quero agradecer, foi uma surpresa, para falar a verdade, que eu compareci aqui para acompanhar uma pessoa idosa para receber uma homenagem. Agora, eu recebi a homenagem, eu falei, bom, eu ia dizer aqui que quando eu ficar idoso, eu vou querer receber uma homenagem dessa aqui, mas já estou recebendo já. Então, eu agradeço muito, agradeço ao toco, que ele fez uma surpresa, porque eu não esperava dessa. Então, eu fico muito obrigado, muito contente, vejo de toda essas pessoas presentes, vieram aqui para festejar nessa cerimônia, eu agradeço muito a presença de todos, dos vereadores e dos amigos, e obrigado a todos. e do ilustríssimo nobre vereador João Paulo de Oliveira, para entregar uma homenagem desta casa legislativa à senhora Luzia Aparecida Camargo de Almeida. Agradeço ao senhor João Paulo, por estar me dando o privilégio de receber essa moção, pelo trabalho realizado no centro de convivência do idoso. A consideração que tenho por todos os idosos é de uma família muito feliz e justa uns com os outros, pois pude conhecer a todos pessoalmente e aprendi a admirá-los porque quando existe carinho e respeito de verdade com o próximo, jamais existirá fronteiras ou um espaço limitados entre as pessoas do bem. Quero dizer a vocês idosos presentes e aos que não puderam comparecer que todos vocês ocupam e sempre estarão dentro do meu coração. agradeço as pessoas também que tanto me apoiaram em especial agora vou falar um pouquinho do DB as funcionárias do departamento de bem-estar social onde fui muito bem amparada e até viabilizaram bem o meu trabalho que é a dona Kelly e a minha assistente social que hoje não puderam estar aqui pelo trabalho que está sendo feito no DB. eu acredito no conceito em que a união faz a força porque sempre apostei em uma política honesta compreensiva e amigável entre todos. Essa homenagem eu quero dividir esta moção com todos vocês idosos e também quero prestar esta moção a um homem que realizou um trabalho no CCI mais social do que político o tempo que eu estive lá pois sempre quis e sempre vai querer o melhor para os nossos idosos que é o meu amigo o interno vereador tio Milton. agradeço também a comissão em nome dos senhores Roberto Garcia seu Antônio Gil Marlene Montefusco que não está aqui hoje por forças maiores e Irassema Sanches que tanto lutam pelo CCI tá bom? Muito obrigado que Deus abençoe a todos. Convido o ilustríssimo nobre vereador Júlio Antônio Mariano para entregar uma homenagem desta casa legislativa ao senhor Hilário Pedroso da Silva. Obrigado. Passo a palavra ao senhor Hilário Pedroso da Silva. em primeiro lugar agradeço a Deus por estar aqui presente com vocês agradeço a todos da casa senhores vereadores meu amigo grande Júlio Mariano e o senhor presidente da Câmara de Santa e agradeço muito a minha família que eu amo muito e me sinto feliz estar presente com todos eles aqui. Muito obrigado a todos e obrigado a todos presentes. eu vou ser bem rápido senhores presentes boa tarde a todos senhor presidente nobre indício quando eu fui dar essa notícia para o senhor Hilário o senhor Hilário perguntou para mim o que ele já tinha feito pelos idosos e quem é vizinho do senhor Hilário sabe que o exemplo de vida o amor de família que esse homem tem já torna uma grande pessoa um grande merecedor a gente sabe que o idoso a cada dia tem desenvolvido um papel mais importante da sociedade para onde que correm os netos os filhos que não sobrevivem dos casamentos correm sempre atrás dos idosos os idosos é que é calante ser pessoal mas a gente sabe que o governo federal e a política pública brasileira tem a cada dia que passa dado mais importância aos idosos e devagarzinho vocês vão conquistando esses espaços porque quando eu chegar lá que falta pouco eu também quero estar com os direitos garantindo muito obrigado a todos convido o ilustríssimo nobre vereador Paulino Pereira para entregar uma homenagem desta casa legislativa ao senhor Roque Godinho obrigado Obrigado. Amigos, olha eu aqui de novo. Eu vim aqui sinceramente, vim aqui para apresentar o meu amigo Roque como um dos homenageados nessa sessão. Ele é uma pessoa idosa, que tem uma vida muito profita, trabalhou muito na vida, foi ferroviário, trabalhou na linha Marinha Santos, foi vinhapeiro, produtor dos vinhos Monte Castelo, depois transformou a marca do vinho em vinho astronauta, quando se tornou famoso. Então, ele teve uma vida de luta, de trabalho e de cação. Ele, além de tudo isso, é sobrinho do prefeito, aliás, tio do prefeito. Então, o Roque é uma pessoa que está com noventa e oito anos. Então, ele é uma pessoa que merecia homenagem, escolhi ele justamente por ser uma pessoa de bom coração, que sempre ajudou todo mundo e trabalhou muito pelo progresso de Canguera. Então, ele pertence a uma família tradicional de Canguera, a família dos Godinho, que eu também sou gênero do irmão dele. Então, nós estamos tudo em família e agradeço a presença de todas essas pessoas simpáticas que compareceram, que vieram prestigiar essa cerimônia aqui. Agradeço de coração para todos. Obrigado a vocês. O ilustríssimo nobre vereador Rafael Marreiro de Godói, para entregar uma homenagem desta casa legislativa ao senhor Ludovico Secato. Boa tarde a todos. Eu agradeço com sentido de coração a todas as autoridades que estão aqui, esta casa de leis, a todos os idosos que estão aqui, por esta homenagem. Esta homenagem tem um significado para mim muito importante, que todos conhecem as campanhas que se fazem por aí e todas elas se estendem às mãos. Eu entendo que esta casa de leis está estendendo as mãos para a causa do idoso. Então, vamos abraçar esta homenagem como se fosse um novo caminho. Eu tinha que pedir licença a Deus hoje para fortalecer o quarto mandamento, honrar pai e mãe, mas para acrescentar, honrar pai, mãe, os avós e também os bisavós. E honrar também os idosos. Então, nós temos uma casa lá, a Mãe da Providência, que cuida de 53 idosos hoje, que perderam totalmente o vínculo familiar. Lá nós somos famílias para eles. E eu convido todos os idosos, já foram lá, o CCI já foi lá visitar a nossa casa, mas aqui é uma casa que se situa aqui no município de São Roque. E lá nós fazemos o melhor. E eu digo para vocês assim, com lei ou sem lei, pela lei ou sem ela, temos que lutar pelos nossos idosos. E eu digo que o meu caminho é chegar um dia a ser idoso também. Acho que é um sonho de todos nós vivermos a melhor idade. E a melhor idade não é o idoso, né? A melhor idade é o que você está vivendo agora. A melhor idade é a sua, até este momento. E quando chegarmos a ser idosos, é lógico, vai ser a melhor idade. Então, agradeço a vocês de coração, principalmente ao Rafael Marelo, que acompanha a gente de perto, que está lá perto de nós. Um grande agradecimento a você e que você continue realmente a fazer aquilo que você faz e pedir, né? A Casa de Leis que continue nos dando a mão, para que a gente continue com esse trabalho. Obrigado, agradeço de coração. Agradecemos a presença de todos vocês e damos por encerrada esta solenidade. Uma boa tarde a todos. Pois é. Pode, pode citar. Eu gostaria que a Amanda citasse o nome de Dona Cesarina Meres, não pôde vir por motivo de viagem, que também é uma... Fazer a leitura da... Isso, por favor. Da biografia registrada em ata. Obrigado. Ele já, o vereador Dona Izete já falou, mas eu vou repetir. É Cesarina Meres. E o vereador Rodrigo Nunes, é a senhora Aparecida Camargo. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da ata da 30ª primeira sessão ordinária. Faça ela. Eu vou dizer. Primeira sessão ordinária de 24 de setembro de 2012. Quarto período legislativo ordinário, 15ª legislatura, presidência, Alfredo Brancistrado e Júlio Antônio Mariano. Secretaria de Teufino, Guilherme Rodrigo Lúcio de Oliveira. Vereadores ausentes, nenhum. O início dos trabalhos às 14h27min. Expediente. Leitura de um trecho da Bíblia, sagrada de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do vereador do Ministério Pimental de Moraes. A ata da 30ª sessão ordinária, realizada 17 de setembro de 2012, foi lida e aprovada por unanimidade. O secretário faz a leitura do leitão número 63-12M, informando sobre a realização de ausência e ao trecho da Bíblia. A酷 o pedido do Ministério Pimental de Moraes E aí Legenda Adriana Zanotto